Para mim, Ana, não era preciso. Não era preciso. Não é? Vás comer tudo sozinha? Não. Não, vás comer tudo sozinha, não. Não. Porque eu não te conheço. Um dia a gente deu-se no meio do outro. Diz-me bom dia. Bom dia. É uma taça de cereais. Faz bem à saúde. E tem força. É uma câmera horrível durante a noite. Durante o dia? Era um para oito da manhã. Sim, não, durante a noite. Só levantar os bandões vão a sair. E de repente levanta-me e comecei a ficar assim na perna. Ele ficou para olhar para mim para fechar-se a porta lentamente. E vai-se embora. E pronto. Ah, meu Deus. É um dia de novo. Ai, meu Deus. Chega um cabelo... Achei o cheiro vai estar calor. O cheiro vai estar calor. O cheiro vai estar calor. Ou é? Ou é? Ou é? Amanhã tenho que começar a fazer trabalhos. Uai, que é isto? Não sei se dá para ver em câmera. Mas estão a voar, tipo... Coisinhas brancas. De somar uma. F***! F***! Sim, sou alérgico a uma Umba, mas disto bem de onde. Eu também estou a voar pelas ruas. Mesmo, mesmo, mesmo. Já quando eu estava à espera na Fundação da Uéia, estava a passar algo. F***, cara, tinha uma árvore ali ao pé. Mas agora é em todo lado. What the hell? What the hell? Eu... Ah, altamente. Tipo, eu recebo todas as semanas. Todas as semanas? Ai, duas em duas semanas, acho que foi. Sim, duas em duas semanas. Recebo... Uma atualização da minha página. Das páginas que eu tenho de Facebook. Tipo, a de Vlog to Death e... A que eu tenho de... A de Música. É, António Miguel. E apareceu aqui... Na de Vlog to Death. Esta semana teve 271 visitas. Hell yeah! Afarra! Mas, a minha página de música. Mas eu contei só mais uma pessoa que depois gostava desde a semana passada. Oh well. Oh well. Por favor. Quem está a ver isto e ainda não meteu like na minha página de músico. Carregue aqui neste link que eu vou meter aqui. Acho que no Youtube dá para meter links que vão dar ao Facebook. Mas sim, eu carreguei neste link. Ou se não der, está no... Na descrição do vídeo, deste vídeo. No Youtube. Vai em baixo. Não sei para que eles falam é isso. Vou meter lá o link. Para vocês me terem lá um likesito. Para ver se... Para ver se... Quer dizer, aquilo que eu quero mesmo promover é o que tem menos likes. Mas vamos. Estás na rotunda? Agora já sei. É. Quando estás na rotunda é o teu ponto fraco. Não, eu tenho para ir. Estás explicar às pessoas o que é que estás a fazer agora? Sim, posso explicar. Agora vamos comer pó. Vamos comer muito pó. Está muito bem. Acho que nós vamos pintar. Bem, vou passar neste domingo. Acho que nós vamos pintar. Para que a polícia é uma loira, sim. Está muito calor aqui dentro. Um pouco. yang véi. Eu, que o que é? Eu não sei. Não sei. Me parece que eu ia pintar. Vou fuck você ou não. Não sei lá. N 씨 está lá arrumando. Me parece um discos. Eu acompanho de lá annexo. Só que ele Namor, mesmo. Eu sei. Não sei lá. Não sei lá não. De mais r диas. Um... Que... Eu sei o que está acusado... Poçoar aqui... E pronto. É o meu Jorge. Está aqui a viajar fazer falta de brincar? Sim. Estou a freio. Também é neste momento. Sei que é uma tão descontraída. Tem fama de fazer curvas apertadas. Sim. Só brincando. Dá-se a ver aí. Puxa, puxa. As pessoas que não param. Não comecem piscas. As pessoas têm que adivinhar. O que é? Estive lá de manhã em Cobia. Só que na fundição. Sim. Só que acho que os de decoração tiveram entrevistas nas compras. E não puderam ir agora. Só podem ir agora às três. As coisas que acontecem. Faz parte da vida. Então fui a casa a almoçar. Fazer tempo. Eles perguntei se era preciso alguma coisa. Ou se disseram a graça de fregones e baldes. Portanto agora vou aqui de esfregona. Em punho. Talvez a almoçar é muito fechado. Já vi pessoas a passarem para mim. Tipo tá aquele rapaz ouvir metal. Eles não ouvem. Rapaz ouvir metal de esfregona em punho. Isso que é uma coisa interessante. Eu teria medo. Eu acho que nunca tinha feito um vlog na rua. Com este. Tão escuro. São. Cinco às nove. Tão escuro. Tem alto ambiente. E tal. Depois se rebentámos. Nós estávamos a construir uma casa de banho num dos sítios. E pronto. Para não estar a comprar lavatórios. E isso. Fomos a uma das casas de banho. Tiraram-nos de lavatórios. Para sempre cortar o silicone. Porque agarrava aquilo à parede. Não sei o que. E depois. E depois. E depois o João estava. A tentar tirar o tubinho. De um dos canos. E ele. Pensava eu ali. A cortar o silicone. E depois de repente. Explodiu a água. E começou a sair imensa água. Inundou tudo. Até afetou um dos decores. E tudo. Depois metemos lá. Um tubinho que estava para lá. Um tubo de borracha. Metemos lá. No sítio. Para a água. E direcionamos a água. Para a sanita. Fiquei ali imenso tempo. Ali a agarrar na mangueira. A apontar para a sanita. Para aquilo ali. Sempre lá para baixo. Até o. Canalizador. Ou o que ele é. Chegar. É bem fixe. Depois estivemos já a decorar. Também. A pintar mais coisas. Todos eles veem o resultado final mesmo. Eu adoro. Quando o céu está assim. Tipo. Um usulinho de petróleo. Veja. Está bem petróleo. Mas. É agradável de se ver. Está bem fixe. Ah. Aqui neste sítio. Tem. Tem. Estes muros. Assim. Com as. Plantinhas. E há uma das casas. Tem um cão. Que assusta-me sempre. Que eu passo por aqui. Sério. Já sei que o cão está lá. Mas assusta-me sempre. Porque eu estou distraído. Ao ouvir música. Parece-me aquela coisa ali ladrada. É horrível. E tipo. Parece que é mesmo tipo uma conspiração. Eu já vos mostro. Aquilo parece-me uma armadilha. Porque ele tem tipo assim. Um buraco na estrada. De modo a que as pessoas se desviem para este lado. Para onde está o cão. Aqui. Vão a ver? O buraco. O que me abriguei para aqui. E ele se preta aqui. Por este buraquinho. Começa a ladrar. Para lá. Agora não está a ouvir. E não vai ladrar para aqui. Mas é. Tipo. Desvimos sempre para lá. Porra. A sério. A casa. A casa. Tem que tomar uma francha com a jantaia. E depois eu tomar um maguinho. Tem um t-shirt cheio de tinta. Mas a tinta de água não. Para hoje. Não estou. Surge com o nome da vinta às portas. E tal. Enfim. Eu vou desdiajar de vocês. Porque eu preciso vos pôr a carregar. Sim. Tenho que vos pôr a carregar. Para poder fazer o vlog amanhã. E eu vou continuar. A editar o vlog que vou publicar amanhã. Porque eu não sei a que horas é que chegamos amanhã em casa. E... Pronto. Boa noite. Até o vlog da manhã.